Olá, seja bem-vindo aí do Toca em Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre ele, o Vaticano. Aproveita que você já está por aí, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações, clica aqui nesse sino, e assim o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for para o ar. Lembrando que aqui no EDCC os vídeos novos vão ao ar sempre segundas e quintas-feiras, às 18 horas, ou mais perto disso que nós conseguirmos, não é verdade? Bom, além disso, pessoal, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, as minhas, as do Lucas, as do canal, as redes estão todas aqui embaixo, no box de informações, e também aparecem lá ao final do vídeo. E claro, não vou deixar de pedir para você que gosta e que quer apoiar o EDCC para que nos ajude por meio do Catarse ou do PicPay, lembrando que apenas por um pequeno valor você ajuda a dar continuidade nesse projeto, um projeto que surgiu para democratizar o conhecimento na área de relações internacionais e combater as fake news, sempre trazendo gente especializada e conteúdo de qualidade. E falando nisso, é que hoje eu tenho alegria, satisfação, prazer de receber, além de um especialista no tema que a gente vai tratar aqui, um querido, uma das figuras mais bacanas que 2020 deu a chance de nós conhecermos, o Thales Reis. O Thales, a gente brinca que é o futuro da Ilse Scamparini, né? Então, você que acompanha a Ilse Scamparini lá na Itália sabe que vai papa, vem papa e tá ela lá acompanhando a realidade da Santa Sé. Escreva o que eu tô dizendo, Thales vai ser o próximo que vai se ocupar dessa função. Aliás, ele já faz um trabalho excepcional, né? Quando o assunto é estudar, entender, acompanhar a Santa Sé, o Vaticano, toda essa realidade. Então, antes de mais nada, claro, já vou dar as boas-vindas ao Thales, agradecer pela presença, pela participação com a gente aqui no EDCC. Quero que ele sinta-se super bem-vindo e acolhido aqui por todos. E vou pedir pra ele se apresentar. Eu falei um pouquinho dele, mas nada melhor do que ele próprio contar da onde ele veio, como é que se deu essa relação, esse interesse pelo tema. Thales, seja bem-vindo, a casa é sua. Fê, muito obrigado, super obrigado pelo convite. É uma honra pra mim estar aqui no canal falando com você, tendo essa oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, que realmente é o meu principal tema de estudo, de interesse. E até como a gente já conversou um pouquinho, não existe uma abordagem muito grande, não existe uma tensão muito grande das relações internacionais sobre esse tema, enfim, sobre a Santa Sé nesse cenário internacional. Eu, particularmente, comecei a me interessar por isso em 2005, olha só, eu tinha 15 anos ainda, já pensava em fazer jornalismo ali depois da morte do Papa João Paulo II, que foi considerado o primeiro evento midiático do nosso século XXI. E eu lembro de ter ficado abismado com a cobertura, os olhos do mundo voltados para Roma. Então, ali foi quando surgiu esse interesse, eu comecei a ler, mas de uma forma muito orgânica. Quando entrei na academia, né, eu sou jornalista com formação, esse foi basicamente sempre ao longo da minha faculdade o meu foco de estudo, de trabalho. O meu projeto de conclusão de curso foi uma análise, inclusive, bem aprofundada da cobertura jornalística internacional de eventos históricos que aconteceram no Vaticano e, depois disso, eu busquei realmente continuar esse estudo e essa especialização. Eu estudei teologia cristã e as escrituras sagradas do cristianismo pela Universidade Harvard, estudei diplomacia vaticana e a política externa da Santa Sé pelo Centro de Religião, Paz e Assuntos Internacionais da Universidade Georgetown. Fiz o MBA em Relações Internacionais da FGV e, agora, recentemente, o curso de Política Internacional do Instituto Global Atitude, onde a gente pôde se conhecer e ter esse contato esse ano. Maravilha! Bom, vocês viram que ele entende do ramo, né, que ele sabe do assunto e eu já vou começar, assim, do básico, né, porque vamos assumir que nem todo mundo aqui está tão inteirado quanto deveria sobre esse tema e a ideia é fazer aqui um guia para que todos possam compreender de maneira definitiva, né, afinal de contas, o que acontece em relação a essa questão. Eu vou começar, Thales, fazendo uma pergunta realmente muito introdutória, né, as pessoas, às vezes, elas têm uma vaga noção do que é o Vaticano, muitas vezes até pela perspectiva da fé, mas essa espera mais política da realidade, às vezes, fica um pouco confusa. O que que diferencia Santa Sé de Vaticano, do ponto de vista institucional, o que é o Vaticano? A gente sabe que é um país, mas é um país tão pequeno que está localizado quase que como uma praça dentro de outro país que é a Itália, como é que se dá essa distinção toda e como você classifica, né, esse seu objeto de estudo? Ó, essa confusão é comum e é muito normal a gente até encontrar em textos, reportagens, enfim, um sendo usado como um sinônimo do outro, Santa Sé e Vaticano, mas acontece que realmente são entes diferentes. A Santa Sé, de acordo com o direito internacional, ela seria a jurisdição eclesiástica da Igreja Católica em Roma. Ela é o governo do Vaticano, ela é o governo da Igreja Católica no mundo, é o governo central da Igreja. E ela é a única instituição religiosa no mundo, isso é interessante a gente falar, que tem a prerrogativa de poder estabelecer relações diplomáticas com outros estados. Inclusive, essa é uma diferença fundamental. As relações diplomáticas, que aqui, quando a gente fala da Santa Sé, nós chamamos de concordatas, elas não são estabelecidas com o Vaticano, elas são estabelecidas com a Santa Sé. Por exemplo, o Brasil, ele não tem relações diplomáticas com o estado da cidade do Vaticano, mas sim com a Santa Sé. E hoje, se eu não ter enganado, a Santa Sé, ela mantém relações diplomáticas com 183 países, incluindo a União Europeia, a Ordem Militar Soberana de Malta e tem uma cadeira de observador permanente nas Nações Unidas. Por outro lado, o Vaticano, ele é oficialmente o estado da cidade do Vaticano, ele é a sede territorial da Santa Sé. Ele é um enclave murado, como você falou, dentro de Roma, tem mais ou menos 44 hectares e ele existe para ter um apoio territorial para que a Santa Sé e o Papa possam exercer o seu magistério no mundo de forma independente e de forma realmente livre de intervenções externas. Hoje, o Vaticano, ele é realmente o menor país do mundo, ele tem uma população ali mais ou menos de 800 pessoas, que são basicamente funcionários, são pessoas que moram lá por causa da sua função, membros da Cúria Romana, que é o órgão administrativo da igreja, membros da guarda suíça e até funcionários laicos. E ele possui esse território bem pequeno e possui alguns territórios extramuros do Vaticano, como, por exemplo, o famoso Palácio de Castel Gandolfo, que é a residência de Verão dos Papas, faz parte dos territórios da Santa Sé. Então, essa é uma diferença bem básica de como os dois são diferentes. A Santa Sé, ou seja, ela tem soberania sobre o Vaticano. E, nessa confusão, o Papa seria figura, o denominador comum entre esses dois entes, porque, ao mesmo tempo que ele é o líder religioso, diplomático, político da Santa Sé, ele também é o chefe de Estado do Estado da Cidade do Vaticano. Perfeito. E como é que se dá essa estrutura, então, a estrutura de poder que tem o Papa como o líder principal? A gente está acostumado, quando pensa em países, a classificar os países. Eles são repúblicas, eles são federações. Aí a gente vai pensando em sistemas de governo, sistemas políticos. A gente pensa na forma como se dá a sucessão de poderes. Enfim, eu tenho certeza que no Vaticano existem muitas especificidades e que não opera como um país, entre aspas, convencional. Como é que é essa hierarquia e como, inclusive, isso define a forma como o Vaticano vai se relacionar, ou a Santa Sé vai se relacionar internacionalmente com outros parceiros? Quem são as forças responsáveis por estabelecer essas diretrizes de política externa, por exemplo? Sim, a gente fala que no direito internacional a Santa Sé é um ator sui generis do direito internacional, porque, realmente, ela tem ali uma conjuntura totalmente diferente. O Papa, ele, ao mesmo tempo, ele acumula os poderes legislativos, judiciários, executivos, sobre o estado da cidade do Vaticano. Mas, claro, seria humanamente impossível, até para o Papa, fazer isso tudo sozinho. Então, ele delega. Abaixo do Papa, existe o que a gente chama de Cúria Romana. Cúria vem da palavra costa, ou seja, a costa do Papa, que é realmente o órgão administrativo da Santa Sé, que tem na sua missão auxiliar o Papa a exercer esse seu ministério, o Ministério Petrino, que é o ministério que vem do apóstolo Pedro, sobre a igreja de todo mundo. Então, a gente tem a Secretaria de Estado, por exemplo, que é o equivalente ao Ministério do Exterior, vamos dizer assim, que a gente brinca que é a segunda pessoa mais poderosa do Vaticano, número dois nessa hierarquia, é o secretário de Estado, que, inclusive, é ele ali responsável por cuidar das relações diplomáticas da Santa Sé com os demais países. Existem vários outros órgãos, que são chamados de castérios, são os descastérios da Cúria. Tem o órgão para a doutrina da fé, que é a Antiga Santa Inquisição, para a causa dos santos, para a evangelização dos povos, enfim. Isso realmente funciona como se fosse o equivalente ao nosso sistema de governos, ministérios, as secretarias. Maravilha! E me diz uma coisa, em relação ao posicionamento dessas lideranças em termos de relações internacionais. Você falou que, hoje, existe uma representação na ONU. Eu queria saber onde mais a Santa Sé, por meio do Papa, enfim, o Vaticano, se faz representar no mundo? E quais são as agendas prioritárias dentro das relações internacionais que a gente pode ver como algo que interessa a essas lideranças? Quais são os temas mais sensíveis e quais são os assuntos em torno dos quais esse grupo tenta puxar a agenda ou definir prioridades? Isso é interessante porque a diplomacia da Santa Sé, ela bebe exatamente da fonte da autoridade do Papa. E a autoridade do Papa, enfim, é uma autoridade religiosa, espiritual, que vem da crença bíblica de que Pedro teria recebido as chaves dos reinos da Terra e do Céu. E o Papa é descendente direto dele. E o direito internacional considera, inclusive, a diplomacia papal como a primeira e a mais antiga forma de diplomacia do mundo. Porque já nos séculos, ali nos séculos 300 e pouco, 400 d.C., os papas já enviavam seus representantes para aqueles concílios ecumênicos que aconteciam na Europa. Então, realmente, é uma diplomacia muito antiga. E, claro, de lá para cá, a diplomacia da Santa Sé já sofreu momentos de maior e menor prestígio. Por exemplo, em 1848, depois do Tratado de Westphalia, que instituiu aquela separação entre política e religião, o Papa entrou num declínio, uma diminuição da sua autoridade internacional. Quase dois séculos depois, em 1815, o Congresso de Viena meio que restaurou a diplomacia papal ao seu lugar de antes. E é uma, como a gente fala, ela é igual à Santa Sé, ela é sujêneris. Ela é uma diplomacia meio que diferente, tanto nas suas funções, como nos seus fins, já que ela não representa só os interesses de um Estado. Ela representa também os interesses de uma instituição, que é uma instituição religiosa internacional, que é a Igreja Católica, mas que não deixa de ser uma organização transnacional, com mais de um bilhão de fés ali espalhados pelo mundo inteiro. E a diplomacia do Vaticano, da Santa Sé, essa diplomacia pontifícia, ela tem basicamente duas funções, uma interna e uma externa. A função interna diz respeito mais à vida, ao dia a dia da Igreja Católica, de manter as boas relações da Igreja local nos países, dos bispos, do episcopado local, com a Sé Apostólica, com o Papa no Vaticano. E a função externa é essa que a gente está mais acostumado nas relações internacionais, que é realmente de organizar e de manter as relações entre os Estados ou organizações internacionais, como eu falei, a Santa Sé tem um representante fixo na ONU, com a figura do Papa e com a Sé Apostólica. E é aí que entra, nesse âmbito, a principal função do anúncio apostólico, que é o equivalente para a Santa Sé do embaixador, que é não só de promover a liberdade e a ação da Igreja no país, mas como também promover e defender os direitos humanos, contribuir para o estabelecimento da paz no mundo. E é exatamente nesse contexto que surge um dos maiores trunfos da diplomacia pontifícia, que é a mediação de conflitos, que é realmente onde a Santa Sé acaba desempenhando um papel fundamental e é onde a gente costuma ver nas relações internacionais quando ela aparece. Tem até uma anedota muito famosa que Stalin teria perguntado para um ministro francês e diz, mas quantas divisões tem o Papa? Se referindo a divisões militares, questionando realmente o fato de que o Vaticano, o menor país do mundo, não possui poderes militares e econômicos significativos. Então, como ele pode influenciar alguma coisa? Como ele pode ter algum tipo de destaque? E aí que entra a questão do soft power. Apesar do Papa realmente não ter poderes militares e econômicos significativos, mas através desse poder brando, que é o poder do convencimento, da mudança de mentalidade, até da capacidade de legitimar e deslegitimar algum poder, algum regime político. E a gente está tratando de uma, como eu falei, de uma organização que existe seguida por bilhões de fiéis ao redor do mundo. Então, ele realmente consegue influenciar, pautar não só a sociedade, não só a cultura, mas a própria agenda internacional, o próprio debate internacional. Um exemplo que eu acho que fala muito da relevância dessa legitimação, dessa diplomacia vaticana, remete à própria criação do Estado do Vaticano. Apesar, enfim, da Igreja Católica já existir há mais de dois mil anos, o Estado do Vaticano é recente. Ele foi criado em 1929, quando a Santa Sé assinou, com o governo fascista de Mussolini, o Tratado de Latrão. Pondo fim àquela famosa questão romana, enfim, ao conflito territorial e diplomático entre a Santa Sé e a Itália. Ali, o regime de Mussolini, Mussolini, o regime fascista, eles eram antirreligiosos e antifaricais até a raiz do cabelo. Mas Mussolini sabia que, para governar a Itália, como os antigos papas governavam Roma, era indispensável que ele tivesse doado o apoio e a legitimidade de uma instituição tão enraizada na vida dos italianos como era a Igreja Católica. Então, por isso, ele buscou, desde o seu primeiro dia de governo, desde o seu primeiro discurso no parlamento italiano, ele já fez menção a Deus, coisa que nenhum político tinha feito desde a unificação. Então, ele buscou ali estender a mão para a Santa Sé. E o Papa da época, Pio XI, de olho em restabelecer alguns dos privilégios que ele tinha perdido na época da unificação, ele viu em Mussolini uma chance de conquistar de novo, enfim, uma parte desse poder temporal. Então, realmente, é por causa dessa questão do poder brando, de ter os ouvidos e as atenções de mais de um bilhão de férias ao redor do mundo, e também por se tratar de uma organização que possui uma rede capilar de igrejas, paróquias, padres, freiras, monges ao redor do mundo, que reportam essas informações de volta para o Vaticano, de volta para a Santa Sé, realmente ela acaba sendo uma diplomacia, um ator de bastante destaque, de bastante importância nos bastidores ali do poder, principalmente. Você estava falando sobre a importância do Papa como mediador de conflitos, e me passou pela cabeça, logo de cara, recentemente, ainda na gestão Obama, a importância central que o Papa Francisco teve na articulação daquele acordo histórico com Cuba. Ele foi o responsável por permitir e costurar esse diálogo, que sempre foi um diálogo tão difícil, dada a relação histórica dos países. Tem algum outro caso recente, além desse que eu estou citando, que você destacaria em termos dessa mediação feita pelo Papa Francisco, ou mesmo pelo antecessor? Olha, a gente sempre fala, e eu acho que até já comentei, que a diplomacia da Santa Sé realmente tem momentos de maior e menor prestígio. Algumas intervenções bem-sucedidas que eu posso citar de cara, talvez não tão recentes, mas, por exemplo, a atuação de João XXIII na crise dos mísseis cubanos em 1962, o combate do Papa Pio XII, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, ao comunismo, a própria aliança, falando de novo dos Estados Unidos, que os Estados Unidos do presidente Reagan fez com o Papa João Paulo II, eles criaram uma das maiores e mais importantes alianças secretas da década de 80 para derrubar o regime soviético, também é um exemplo de como a Santa Sé agiu ali diplomaticamente nos bastidores da política internacional e obteve sucesso, porque o regime caiu. Ainda no pontificado de João Paulo II, a gente pode falar da intervenção do Papa na disputa do Canal de Beagle entre a Argentina e o Chile, e, como você falou, realmente a mediação do Papa Francisco, que, inclusive, foi uma mediação muito discreta, muito silenciosa, que são características da diplomacia da Santa Sé, a imprensa só ficou sabendo depois que aconteceu, na reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos. Ele, ali por trás dos panos, foi o grande arquiteto desse acordo, dessa reaproximação. Eu fiquei curiosa agora para saber os casos malfadados. Você disse que às vezes dá certo e às vezes não dá. Eu queria saber qual caso você destacaria como uma expressão mal-sucedida da diplomacia vaticana. Me conta. Olha, tem um que é polêmico e bem controverso, que é o que me vem de cabeça, que a gente pode falar, que é a atuação da Santa Sé durante o período pré e da Segunda Guerra Mundial, sobre os pontificados do Papa Pio XI e especialmente do Papa Pio XII. A Igreja Católica, a Santa Sé, os papas, eles até hoje são muito criticados e, na verdade, existe uma divergência de opiniões sobre o que teria acontecido e sobre se a Igreja fez ou não o suficiente, fez ou não o que ela podia. Eu até já falei, né, Pio XI, ele assinou o Tratado de Latrão com Mussolini e, apesar de ele ter ganho um estado temporal para chamar de seu, no meio do processo, isso acabou legitimando o regime fascista na Itália, acabou servindo para isso. Já com Hitler, o então cardeal Eugenio Pacelli, que seria o futuro Papa Pio XII, ele foi um dos arquitetos de uma concordata assinada entre a Santa Sé e Hitler e o governo nazista alemão, lá em 1933, para normalizar e para tentar garantir que a Igreja Católica pudesse agir de forma livre e independente dentro da Alemanha nazista. Mas isso não aconteceu, a gente sabe. Hitler, logo em seguida, ele violou essa concordata diversas vezes, tivemos milhares de padres, freiras, monges, enfim, que foram enviados aos campos de concentração. E só lá em 1937, depois ficou bem claro que a Alemanha nazista não pretendia cumprir os termos daquela concordata, o Papa Pio XI, ele pediu ao cardeal Pacelli, que na época já era o secretário de Estado, que o ajudasse na redação de uma encíclica, que é um dos documentos papais mais importantes, condenando o paganismo e a idolatria da raça e da nação que a Alemanha nazista tinha. Inclusive, esse documento, Fernanda, ele é até hoje considerado o primeiro documento público de um chefe de Estado a criticar o nazismo. Em uma das passagens mais famosas dessa encíclica, que é frequentemente referida como ataque pessoal do Papa a Hitler, ele chama o ditador nazista de profeta de fantasias. E ele usa um texto que, inclusive, é escrito em alemão, o que é também uma raridade, uma encíclica, um documento papal sem escrita em língua vernácula, mas ele estava se dirigindo à igreja alemã, então ele escreveu em alemão, e ele usa uma retórica muito agressiva, o que não é comum da diplomacia papal, porque a diplomacia papal realmente tenta não criticar governos, ela acredita numa acomodação com limites, ela busca uma neutralidade, uma imparcialidade, então realmente não era comum. Apesar disso, até hoje, críticos, estudiosos, historiadores se dividem. Se a igreja, naquela época, demorou muito para agir, para reconhecer os perigos que o nazifascismo representava para a Europa, ou se até realmente nada fez para parar a máquina nazista e salvar a população perseguida durante esses regimes. A Santa Sé se defende, a Santa Sé disse que não, que, na verdade, uma condenação mais dura dos regimes de Hitler e Mussolini pouco ou nada teria feito para melhorar a situação daqueles que já sofriam na Itália e na Alemanha nazista. E, na verdade, teria voltado, virado a máquina nazista e fascista contra o próprio Vaticano e contra a própria integridade, talvez, do sumo pontífice. E que, na verdade, principalmente Pio XII, que viveu ali, que reinou durante a Segunda Guerra Mundial, ele teria agido de forma discreta nos bastidores, de forma muito silenciosa, para, na verdade, salvar, colocar a estrutura da Igreja Católica, em favor de salvar o máximo de pessoas perseguidas, de judeus, de cristãos, que ele conseguisse. Até hoje, não existe um consenso, é um grande debate dos historiadores, especialistas, sobre isso. Então, eu colocaria uma mancha até hoje na história da diplomacia da Santa Sé. Além de tudo, uma aula de história que Thales está dando aqui. Eu não posso encerrar esse vídeo sem pedir uma avaliação, uma espécie de resumo da ópera, do que é que você vê, Thales, em relação a esse período do Papa Francisco. A gente, vira e mexe, tem notícias de decisões, de manifestações dele por meio da própria mídia, a gente já viu algumas repercussões polêmicas de coisas que ele teria dito, muita gente olhando para essas manifestações, vai dizer que ele é um Papa de espírito reformista, que vai, em alguma medida, promover transformações na Igreja Católica e tudo mais. Eu gostaria que você desse um panorama de como você vê esses anos de Papa Francisco, quais são os principais marcos, mudanças relevantes que você gostaria de destacar e como você vê os desafios que ele ainda tem que enfrentar pela frente. Então, de um lado, o que já teve de algum avanço e, do outro lado, onde ainda está faltando conseguir êxito definitivo. A gente sabe que um ponto sensível e que também apareceu já nessa gestão é a história da pedofilia, história de corrupção, o Vaticano vira e mexe, volta à tona por conta dessas denúncias. A gente sabe que essas pressões, inclusive, repercutiram sobre o Papa anterior, o Bento XVI. Então, eu queria que você finalizasse aqui o nosso vídeo dando uma espécie de compilado nesse sentido. Uma coisa que precisa a gente falar é que a diplomacia da São Passé acaba tendo muito a cara do Papa que está ocupando o trono de São Pedro. E, claro, ela também acaba sendo influenciada pelo contexto político, social e econômico daquele pontificado. que o Papa João Paulo II, por exemplo, era polonês, viveu durante a Guerra Fria, durante o mundo bipolar, então ele combateu, por exemplo, com mão de ferro qualquer tipo de diálogo entre a igreja, entre a igreja católica e movimentos de esquerda da América Latina, combateu a teologia da libertação, enfim. Bento XVI, que foi um papado curto de transição, ele acompanhou a mesma linha de João Paulo II, mas ele teve que enfrentar no meio do caminho o boom dos escândalos sexuais e de corrupção financeira que acabaram complicando o seu pontificado e também abalaram a própria imagem e a legitimidade da igreja. Já Francisco, ele é mordado principalmente por três influências. Ele é latino-americano, ele é o nosso primeiro Papa latino-americano da história, ele é um jesuíta, ele também é o primeiro Papa jesuíta da história e ele é pós-Concílio Vaticano II, então ele pega muito essas influências. E a atuação da Santa Sé sobre o seu pontificado, ela procura moldar essa igreja que seja capaz de dialogar e de conversar com o mundo moderno, abordando questões que são transnacionais, que são importantes e grandes demais para qualquer nação, por mais poderosa que seja, lidar sozinha. Então, nesse sentido, eu destacaria quatro pilares fundamentais da política externa, da diplomacia, da Santa Sé sobre o Papa Francisco, que é o meio ambiente e as mudanças climáticas. O Papa Francisco escreveu em 2015 a primeira encíclica da história da Igreja Católica a tratar quase que exclusivamente sobre questões ambientais. Então, é um documento muito importante e é um sinal de que ele realmente se preocupa com isso, de que ele realmente está olhando para isso. Em 2019, a gente teve o sínolo da Amazônia, que foi super polêmico para tratar sobre questões da Igreja na região amazônica, quase ali que teve uma aprovação de homens casados, que são chamados os viriprobates, são homens casados de moral ilibada para tentar, enfim, realizar missas na região amazônica para tentar combater essa escassez de padres, enfim, de pessoas. Isso acabou não passando, o Papa Francisco ignorou essa demanda do sínodo. A gente tem o drama da migração e dos refugiados, que hoje é uma chaga da Europa e é algo no qual ele se concentra muito, ele pede muito para que a União Europeia abra os portos, abra as fronteiras e receba os refugiados. A questão da multipolaridade acabou se tornando uma bandeira ali pós-governo Trump, pós-pandemia, onde o mundo se viu necessitado dessas ações multipolares para tentar superar essa crise. E o desarmamento nuclear, que também já era uma bandeira desde João Paulo II, Bento XVI, mas com Francisco ela parece muito mais forte. Antes, a Igreja Católica condenava o uso do armamento nuclear. Hoje, Francisco condena, inclusive, a posse. Então, houve uma mudança de foco, uma mudança de paradigma. Mas eu diria que são essas quatro bandeiras, principalmente, da política externa. Dificuldade, eu diria que as principais dificuldades são até mais internas do que externas. O Papa Francisco, de fato, ele tem um viés em alguns assuntos mais progressistas do que se a gente for comparar com o João Paulo II e Bento XVI, que eram extremamente conservadores. Então, ele acaba enfrentando uma resistência muito grande dentro da Igreja, dentro de alas ultraconservadores da Igreja, que tentam, de alguma forma, barrar essas reformas, minar a autoridade, o Papa Paulo. Enfim, tivemos aí vários exemplos dessas reformas que ele tenta implementar, ele tenta combater o abuso sexual dentro da Igreja. A gente teve, recentemente, a divulgação de um relatório sobre o ex-cardial McCarrick dos Estados Unidos, que é um dos casos mais emblemáticos da chaga, da mancha que é o abuso sexual dentro da instituição nos Estados Unidos. O Vaticano divulgou esse relatório, que foi um documento histórico. tivemos um escândalo financeiro, o Papa demitiu, vamos dizer assim, ele despojou dos direitos de ser cardeal, de um dos cardeais mais importantes, mais influentes da cúria romana, porque ele está envolvido com um esquema de corrupção financeira. Enfim, ele está realmente tentando reformar a cúria romana. E ele foi eleito para isso. Quando ele foi eleito em 2013, ali, pós renúncia do Papa Bento XVI, ele herdou uma igreja manchada, por denúncias, manchada por corrupção. E ele foi realmente eleito pelos cardeais naquela época com esse propósito de trazer a igreja para o mundo, de abrir as portas e as janelas da igreja para o mundo e tirar essa imagem de que o Papa é ali um líder, um rei, um soberano num palácio distante, em cima das colinas vaticanas, e trazer as pessoas mais perto, para mais perto realmente da igreja. Maravilha! Bom, vocês agora já aprenderam um monte de coisas novas aqui sobre Santa Sé, Vaticano, queria agradecer a presença do Tales, espero que ele volte mais vezes para a gente se aprofundar ainda mais nesse debate. Se você ficou com dúvida, quer sugerir outros temas ligados a esse assunto, usa a hashtag EDCCResponde, a gente monitora a hashtag e aí consegue acompanhar as demandas de vocês. Eu vou então pedir ao Tales que deixe aí as referências dele para quem quiser encontrá-lo, continuar acompanhando esse tema em detalhes. Tales, convida todo mundo para seguir você, para te acompanhar e compartilha com o pessoal onde é que eles podem saber mais do seu trabalho. Muito obrigada e seja sempre bem-vinda ao EDCC. Fê, muito obrigado novamente pelo convite, eu já te falei, para mim foi uma honra e um prazer estar aqui e principalmente podendo falar sobre esse tema que eu sou apaixonado, que eu estudo, que eu pesquiso, e que a gente não encontra muito por aí. As minhas redes sociais é Tales, Reis, Tales com TH, eu estou no Twitter, eu estou no LinkedIn, no Instagram, compartilhando conteúdo, fazendo essa cobertura, compartilhando informações sobre o que está acontecendo, as breaking news aí que vem lá de Roma, lá do Vaticano. Então foi um prazer estar aqui com vocês, com a sua audiência, amei, espero voltar. Voltará muitas vezes, muitas vezes e o Tales falou uma coisa durante as eleições americanas nos bastidores e eu morri de rir, então acho que tem que ficar aqui registrado para a posteridade. Vocês que ficavam aí julgando que a eleição de Papa era baseada em fumacinha colorida, olha lá a eleição americana, viu? Não podem mais falar nadinha sobre a eleição dos Papas, não é isso, Tales? e a do Papa ainda sai mais rápido. Mesmo com esse sistema da fumaça, ainda saiu mais rápido o resultado. Viu? A justiça tarda, mas não falha. Gente, muito obrigada, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, está aqui no box de informações, vai aparecer ao final do vídeo, a Padrinho EDCC, Catarse PicPay, deixa seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos, manda lá naquele grupo do Zap, aquele seu tio que vive espalhando fake news, manda EDCC para ele que a gente vai ficar feliz em poder chegar cada vez a mais pessoas. Tales, obrigada, e a vocês, pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau.